Ai meu Deus, o que será que meu pai faz ali? Não sei. Aí eu vou laver de novo. Olha, não tem nada com... Tem uma máquina de refrigerante, é. Meu pai não muda mesmo. O que é isso? Que coisa bizarra. Ai meu Deus do céu, eu queria que meu pai tivesse aqui pra me falar. O que tá acontecendo aqui? Ah, o que tá acontecendo? Olha o que meu pai guarda aqui. Olha isso, mãe, olha isso. Deixa eu ver. Ah. Ah, o que? Eu sei o que que é. O que? Não vou falar. Você não vai me contar? Só porque eu percebi que tu tá muito curioso. Tá bom, então eu não vou te contar o que aconteceu ontem comigo também. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse aí é o laboratório do seu pai que ele usava pra estudar mega evolução. Sério? Ele aprendeu sobre mega evolução aqui? Aham. Ah, então é por isso que o professor tava vindo aqui todos os dias antigamente. Ai, mas por que que ele não me contou? Não sei. Verdade. Mas era um laboratório? Não é? Tá meio velho aqui, né? É. Eu não sei ainda se ele usa isso. E eu vou contar pro meu pai que você me contou. Não, 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 não. Ah, pô. E se ele não te contou é porque ele não quer que você saiba. Mas por que? Ah, não sei. Ai, que droga. Mas tá, ontem... Sabe o que eu fiz ontem? O quê? Eu tomei um sorvete muito legal. Nossa, só isso. Você tá falando que o meu sorvetinho é só. Nossa, eu achando que ia ser um negócio mó legal. Toma sorvete. Não, tá bom, tá bom. Eu ganhei a minha terceira insígnia também, tá, ô, chato. Caramba. E você nem foi lá, foi eu. Ah, é verdade. É que eu tava meio ocupada. Isso. Eu fiquei triste, tá? Mas eu ganhei sem você, lá, 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 lá. Ai, tá bom. Mas parabéns e é bem legal. Ó, ela é mó bonitinha. Quer encostar nela? É legal mesmo. Tá. Meu, eu vou... Acho que é só alguns pokémons. Vamos hoje. Eu tô sem ir lá. O que você quer? Ah, você não captura mais. Você é mó velha já, né? Ah, tu para. Ah, é mó velha. Nem pode pegar mais pokémons. Ah. Acho que ela não. Pikachu, Pikachu. Eu acho que ela nem sabe mais como captura um pokémon. Ah, não. Eu não sei, não. Eu duvido que você sabe. Ah, eu vou precisar te mostrar? Eu acho que sim. Ai, caramba. Não, mas eu não tô afim, não. Não, não. Tá, então eu quero. Vamos lá, então. Tá bom. Eu precisava evoluir os meus pokémons, sabia? Ah, o meu Starling. Olha que bonitinho que ele é. Ele tá mó fraquinho ainda. Olha isso. Ah, verdade. Ia ser legal se eu evoluísse ele. Ai, meu Deus do céu. E você não tira esse Blaze que ainda dá pokebola, tá bom? Ah, que Blaze? O que você tá falando? Eu nem sei. Não, tira. Tá bom, não vou tirar. Porque o meu Grinch quer tomar um Ark, tá? Deixa ele de bolho. Ah, tá. Ah, peraí. Não. Deixa ele aí. Deixa. Eu não vou tirar. Eu também não quero confusão. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem. Ai, meu. Eu já tô ficando muito cansado. Mas hoje eu tô sentindo que é o dia que o meu Riolo vai virar um Lucario, mei. Ah, olha. Você tá cansado. Depois você fica falando que eu que sou velha. Ah, você não foi... Olha lá, olha lá. Tô animado, meu Riolo. Vai, Riolo. Vamos lá, então. Você acha que ele vai evoluir hoje ou não? Ah, provavelmente. Falta muito? Não, não falta. Senão você tem que fazer um ritual comigo. Tá bom. Ó, a minha mãe, ela sempre beija o bumbum do Riolo pra ele ficar feliz. Ah, interessante. Legal. Sua mãe é bem legal. Beija o bumbum dele. Eu não, tu tá me zoando. Ele não vai evoluir por sua culpa. Aham, nossa. Meu beijo é de ouro, né? Não é possível. Beija o bumbum dele. Eu não, beija tu. Mas tem que ser de mulher. Ele vai achar que é minha mãe, ele vai ficar feliz. Tu tá me zoando, não? Eu não vou fazer isso. Beija, 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 be... Você tá confiando, Riolo? Ela não quer dar um beijinho no seu bumbum. Vai beijar? Não quero, não quero. Tu para. Rapidinho, vai. Eu não vou nem ver, vai. Aham, não vai, não. Não vai, não. Vai, eu não vou nem ver. Tá bom, tu olha pra lá. Então vai. Oh, tá olhando o quê? Vai. Já dei? Não, eu quero, eu quero ouvir. Eu não ouvi. Pronto. Você beijou. Você tá feliz, ciolo? Você ficou feliz, né? Ficou. Ah, ele ficou feliz com você, Mei. Ó, ó, só tem uma coisa pra te mostrar. O quê? Aqui, ó. Ó, se liga. Tira esse pokémon de perto de mim. Tira ele daqui. Tira ele daqui. Você merece me ter feito eu fazer isso. Vamos, Greninja. Vamos, Greninja. Sai correndo, sai correndo. Aqui, ó. Ó, Greninja. Olha. Vamos, Greninja. Vamos, Greninja. Sai correndo, sai correndo. Não liga, não liga, não liga, não liga, não. Meu Deus. Não, não, não. Você não vem, não? Volta, volta, volta. Vai, deixa eu... O que que é isso aqui? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quem tá aqui? Tira ele de perto do meu Greninja. Tá bom. Tira ele de perto do meu Greninja. Já tirei. Vai, você não vai evoluir aí. Vou, agora você tá feliz, Riholo. Agora é a hora, vai. Vai. Vai, calma. Ai, vamos com essa rex aqui. Vai, Riholo. Você tá botando fé em mim, mei? Eu sei que você tá. Tô, tô. Nossa, meu Deus. Você vai conseguir. Ele tá evoluindo. Ele tá evoluindo. Eu falei que era o beijinho? Eu falei que era o beijinho no bumbum? Eu não falei? Eu não falei? Ué, mas eu beijei a árvore. Oi? Ah, você tá enganando o meu Riholo. Agora ele vai ficar triste. Agora ele vai ser um cara triste. Ah, não. Nem vai evoluir, não. Era só por causa do beijo. Eu acho que era. Quero ver, então. Não. Você quer ver o meu Pokémon novo? Quer ver? Quero. Não, vou te mostrar. Ai, não. Então, peraí. Não, não, não. Não joga esse beijinho pra fora. Calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vi já. Muito legal. Olha que bonitinho. É, ele é fofinho, sim. Ele é muito fofinho. Ele é mais fofinho que todos os seus pokémons juntos. Ah, olha o que é fofinho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, mãe. Tá ficando de noite. E sabe o que vai ter amanhã? O quê? O meu pai e minha mãe vão voltar. Ah, legal. Você não tá feliz por ter ver meu pai? Ah, tô. Sei lá. Por que você tá estranha assim? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é culpa do seu Blazing, viu? Tá, vamos voltar pra casa, então. Peraí. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Ó, ó. Ai, meu Deus. Vamos voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa logo, vai. Ai, tchau. Meio, vou voltar pra minha casa. Meu pai vai voltar amanhã. Ué, eu quero ir com você. Ai, tá bom. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Meu Deus do céu. Eu tô com saudade do meu pai. Ai, meu. Eu vou chegar em casa e eu vou dormir muito cedo hoje. Por quê? Porque amanhã meu pai e minha mãe voltam. Nossa senhora. Tá bom, então. Você não tá animada? Eu não sei se eu tô animada ou não. Sei lá. Tá, e depois que meu pai e minha mãe voltarem, eu vou continuar na minha jornada, sozinho. Nossa, por quê? É assim mesmo? Por quê? Você quer continuar comigo? Ah, talvez. Eu vou ter que te aguentar todos os dias. Sim. Eu sei que você gosta, vai. Ai, meu Deus do céu. Todos os dias? Todos os dias. Ai, meu Deus do céu. E o que eu faço da minha vida? Só diz que sim. E pronto. Eu sei que você gosta, vai. Ai, tá bom. Mas com uma condição. Qual? Não coloca esse Blaziken pra fora da Pokébola. Que Blaziken? Ai, tchau, 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 tchau. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Ai, eu vou dormir. Tchau, tchau. Você vai dormir aí fora também. Tchau. Nossa, tá... É assim mesmo? Não. Tchau. Nossa, que chato, hein? Ai, tá bom. Boa noite. Eu vou dormir lá em cima hoje também. Boa noite. Ai, meu Deus do céu. Ai, é meio... Não, vem aqui, vem aqui. Ai, o que que foi? Eu acho que eu já sei porque é o meu Blaziken que está passando pelo seu Greninja. Olha aqui. É o meu Greninja de brinquedo. Sim, ele ficou. Ele deve ter ficado olhando. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dormir. Nossa. Ai, tem que aguentar a meia todos os dias. Meu Deus. Será que eu vou aguentar isso? Ai, mas pelo menos amanhã meu pai e minha mãe voltam. Eu espero, né? Meu pai falou que voltava amanhã, mas ele sempre é enrolado. Mas beleza. Bom, galerinha. O que que vocês acharam do episódio de hoje, velho? Bom, eu queria pedir todo mundo o apoio de vocês aí embaixo. Porque amanhã o Ash e a Serena vão voltar, galerinha. O que que será que vai acontecer? O que que vai dar? O que que será que vai acontecer aí, mano? Porque, vocês sabem, né? Acho que vai dar treta, mano. Acho que vai dar treta, mano. É o rolêzinho, hein? Eu acho que vai dar treta. Vai ter sangue aí, manhã do rolê. Então, velho. Se você gostou do vídeo, mano. Não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like, seus favoritos. Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Ainda mais pra essa mega evolução do Lucara aí também, né, velho? Ih, que isso, mano. Eu tô vendo. Eu tô vendo vocês shippando, gente. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Então, mano. Quem gostou, mano. Vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo. Tamo junto, galerinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Que é o botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? Aí embaixo também tem um sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo. Demorou, galera? Então, mano. Ativa esse sininho porque é muito importante, beleza? Bom, então é isso aí. Eu espero do favor, se vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Um abraço. E tamo junto!